Você já imaginou um esconde-esconde onde você pode se disfarçar? Pois hoje eu tô aqui nesse esconde-esconde onde nós vamos ser divididos em duas equipes Nos dos escondedores, que temos que se disfarçar de objetos pelo mapa E os pegadores que tem que achar esses objetos Quem será que vai ser o melhor escondedor ou pegador? Bora lá, estamos na floresta e somos os escondedores Quero virar uma pedra dessas Eu queria virar uma flor Nossa gente, eu acho que eu descobri a melhor coisa possível, hein? Virei uma flor Eu achei um esconderijo Gente, eu sou um cogumelo Nossa, eu achei um esconderijo no mapa Ah, não é teu esconderijo não, porque alguém achou também Mas tudo bem, vamos expectar O menino já tá por aí O menino já tá aqui Ai, ele tá com uma arma aqui Verdade Gente, nesse mapa aqui, na verdade em todos O pegador consegue ver todo o mapa antes de começar a partida Então se ele decorou o que tinha em cada lugar Mas eu acho um pouco difícil decorar, né? Porque olha o solto de coisa Ai, ele tá aqui, ele vai me matar, quer ver? Ixi, calma, cuidado aí Não mexe, não mexe Olha, aqui onde eu tô não tem ninguém, então eu tô de boa Aqui ele tá perto de mim Ele tá perto de mim também O que vocês são? Eu sou um cogumelo Cogumelo? Eu sou uma flor Eu vou saltar a coisa Ah, é verdade, né? Deixa eu ver se eu consigo Soltei Para de saltar, para, para Ah, só que aparece uma bolinha vermelha pra ele Gente Matou Matou Será que isso se transforma ou não? Ixi, acho que não, né? Gente Ah, não se transforma sim Se transforma Ixi, eu não devia ter falado pra vocês o que eu era Nem eu devia Arrependimento bateu agora Mas vocês já esqueceram o que eu sou Não, eu tô sendo um cogumelo É, mas dá pra transformar, né? Eita, ali, ó Ixi, gente Matou a flor Eita Meu Deus, ele me empurrou Empurrou o carro, eu vi Gente, se eu for pegadora, eu vou de atrás de vocês, hein? Não quero falar nada Nossa Ai, não Já morreu Morri Eu tô vendo um barril andando É o carro, mentira Porque eu já ia saber que era eu Ai, agora eu tô com medo de vocês Vou falar o que é que eu vou ser na próxima O que a Natasha já era, gente? A flor Eu não sei Não, eu não sou a mesma flor A na próxima era uma flor Tá, mas vocês não vão achar onde eu tô Porque é um esconderijo muito bom E eu tenho um minuto pra sobreviver E eu tenho certeza que eu vou conseguir Eu posso bater nas coisas Ou eu morro Tem um limite, pelo que eu sei Ai, pois eu tô batendo em tudo Oi, nego Oi, nego Eu tô vendo vocês Ai, vocês não vão me achar, gente Se vocês me acharem, olha Eu não me chamo Natasha Panda Ai, tem muito pegador Será que só tem eu, viva? Faltando 10 segundos, eu vou dar taunt Não, mas você tá me vendo Não, eu tô vendo pelo spectate, né? É normal Fica... Eu não sei Eu não vou falar nada Eu não vou dar dica nenhuma Eu só sei que 10 segundos eu vou dar taunt E daí eu vou me arriscar Mas eu não sei Ai, eu acho que vocês não vão me achar, não Ai, meu Deus, galera Ó, dei taunt Ai, não, 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 não Não, não, não Tem um pegador aqui Tem um pegador aqui Tem um pegador Eu ganhei Uuuu Aungira Mas esse menino, ele ganhou porque ele foi MVP, eu acho Ele ficou mais tempo escondido Gente E vamos lá pra próxima Que agora nós vamos Vamos no modo difícil, galera Ou no modo pesadelo Vamos no modo pesadelo Sou escondedora E vocês? Nossa, eu sou um poste Escondedora Nossa, eu não quero ser um poste de jeito nenhum Ai, meu Deus, galera Eu não achei lugar nenhum bom aqui Eu vou ficar aqui Ai, eu tô num lugar bem ruim Pois eu tô num lugar ótimo O que é isso? O que é que tem uma pessoa que virou carro e tá fugindo pela cidade? Gente, uma dica pra vocês alinharem o objeto Use um shift logo Ah Gente, já foi dois Ai, ele tá aqui Nossa Eu tô com medo, deixa eu ver Que gente, ele passou por aqui Olha, aqui perto de mim eu não vi nada Olha, se eu fosse vocês, eu não ficava falando onde estão? Porque se eu virar o pegador Eu não vou falar mais, não Tá, tem três minutos Eita, que menino que achou outro Passa, tem um poste correndo aqui Gente, eu tô com medo Não, eu não sou mais o poste, não Eu mudei Gente, meu Deus Tanto de pegador Meu Deus Tá, mas pelo menos a gente tá sobrevendo Até agora ninguém achou a gente Então estamos de boa Ninguém me bateu, graças a Deus Deixa eu ver Não tem ninguém em volta de mim, não E em mim também não Eu tô super de boa aqui Será que a gente tá na mesma rua? Será que dava pra virar um táxi? Dava, provavelmente Eu vi um cara de carro? Ai, que tudo Eu tô com medo de alguém me bater E eu não ver, achar que é outra pessoa, sabe? É tudo muito confuso É porque ao mesmo tempo que você tem que tá explotado Você tem que ficar de olho na onde você tá Então Ai, eu tô de boa ainda, galera Eita, tem um pegador Os meninos estão todos aqui no Central Park Central Park, oxi Gente, deem uma dica aí do que vocês estão enxergando Tudo Ai, eu tô vendo um pegador perto de mim Mas eu não vou falar quem é Ai, eu tô com muito medo, galera Eu tô com muito medo Natasha, é aquele banco Que banco? Oxi Faltam dois minutos O que será que vai acontecer nos próximos dois minutos? Não, não, menino Ai, meu Deus do céu Ai, eu dei spoiler Eu falei sem querer Espero que ninguém esteja expectando ele Meu Deus, eu soltei um negócio Espero que ninguém tenha visto Se você viu o que eu passei aqui agora Gente, eu tinha dois aqui perto de mim Não, vocês não sabem o que aconteceu O menino veio com a arma na minha cara E atirou Mas acho que não pegou em mim E aí ele achou que pegou Pois é Vocês estão de boa ainda, né? Sim Eita, a Natasha pitou Foi o Jean Não, não foi eu, não O Jean pitou ali atrás do prédio Ixi, eu que não vou dar taunt não Prefiro ficar pobre do que perder a minha vida Perdi Eita Aqui o Jean tá solto Deixa eu expectar o Jean Um minuto, galera Um minuto E quando faltar 10 segundos Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na última partida Só que esse mapa é mais difícil Porque ele é muito aberto Sei lá O Jean ali Batendo em tudo Casou de boa aí, Natasha Tá tranquilo Não tem ninguém aqui onde eu tô, eu acho Tem um menininho em cima da ambulância ali Ai, galera Que medo Não sei se eu vou fazer o negócio do taunt não Eu não sei Também acho que eu não vou fazer não, ó Mentira, eu vou fazer sim Porque eu prometi E se eu fizer Todo mundo tem que deixar o like no vídeo E se inscrever Eu vou fazer faltando os 5 Que eu sou menos arriscada Eu vou dar e eu vou sair correndo Faz 10 aí Não Eu tô com medo Eu tô com medo Faz, faz Vai, vai, vai Sai, 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 sai 3, 2, 1 Ganhei Não, Jean, come Você não me pegou Ai, que ódio, gente Nossa Soi, Joe Kauan foi o melhor da partida Eu e Kauan, no caso A gente ganhou no modo pesadelo Arrasamos Bora lá, pessoal Sou escondedora Estamos na clínica psiquiatra Esse mapa aqui Ele é meio difícil Porque ele é muito apertado Então, né Muito complicado Ai, meu Deus Não tô achando onde me esconder Ai, vou me esconder aqui Ai, não sei se vai dar certo ou não Mas tudo bem Ai, gente Eu entrei e fiquei em qualquer canto Vocês já se esconderam? Aham Cadê o Jean? Como assim? Cadê? Não, é que você tava quieta? Ah, não É que eu falei sim, gente É que não pegou meu microfone Desculpe Gente, esse menino aqui Ele tá sendo pegador toda hora O jogo gosta dele Eita, pegou um lixo Gente, isso aqui não parece uma escola? Pra mim tá parecendo mais uma escola Do que uma clínica Passado Ai, meu Deus Eita, que já tá o loirinho O azulzinho A outra loirinha Eita, pegaram mais um Passado Ai, gente, eu tô com medo Se eu ganhar essa partida Eu vou ser feliz Deus do céu Eu tô vendo uma vassoura, eu acho Ah, não, não é uma vassoura não Menina Morri Eita Mentira Eu vi tudo pelo negócio da menina E ainda ganhei 50 de dinheiro Que eu acabei Antes de morrer Ai, gente, eu tô com medo Eu tô num lugar muito ruim Eu tô num lugar muito ruim Mentira Gente Não, morri Ah, não Não adianta escondido ainda? Pois agora eu vou pegar você Porque agora eu sou pegador, galera Toda essa quietinha Toda essa quietinha Será? Aqui essas caixas tão suspeitas Essa coisa aqui não tinha Essa prancheta Prancheta Tem um menino me dando oi Eu sinto que o Jean tá por aqui Não sei porquê Ele riu Não, gente Aqui, ó Aqui, essa Bambu Morreu? Morreu? Tem ninguém onde eu tô Ah, é? Deixa eu ver É É Esse foi suspeito Tô com medo Acho que é essa caixa aqui Não Oxi Ai, meu Deus Ok Gente, eu não tô achando Aqui, ó Aqui, uma planta Não é eu Matei, matei Ai, mas considerou um menino Não é eu não Oxi Eu vi alguém se transformando aqui Conta as suas faltas Escondida Acho que não dá pra ver Cadê o Jean Coffy, hein? É o Jean Coffy Não aceito jogar Por quê? Por que não? Jean é uma coelha dessas Eu acho que dessas vezes vou ganhar, hein Gente, eu já bati em tanta coisa aqui E nada Será que ele é um banco? Dá uma dica, Jean, vai Ou dá um count aí nos 10 segundos Eu sou uma vassoura Uma vassoura? Eu ainda bati em todas as vassouras da minha vida Vassourinha 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 Vamos lá pra próxima E bora lá Mais uma vez Eu sou escondedor Tem dois já Meu Deus Eita, ele vai pegar um carrinho também Pegou Assim, na minha visão Não vale a pena se esconder de coisa grande Porque, né? Dá pra ver de longe Sim Agora tem um samurai caçando Parece que ele tá fazendo Um negócio de samurai Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Espera que tá o outro Ele saiu Verdade Acho que só tem ele Ih, tadinho, gente Ele nunca vai pegar todo mundo Gente, vamos fazer um desafio? Eu desafio vocês Eita Passada Pegou o Cauã Eu ia desafiar A vocês trocarem de coisa agora Tipo, de... De coisa, sabe? Ah, sei Eu tô com medo do Cauã agora Já, troca aí Porque eu troquei Ah, é pra trocar? Troca Eu desafio Ai, meu Deus Eu tô com medo Gente Vou meter aí Pra gente ganhar Um desses lixos aqui Tem que ser Eu acho que não, Cauã Acho que você tá procurando O lugar errado Esse lixeiro aqui Esse aqui é gente Que susto Eu jurei que o Cauã Tava perto de mim Tem uma planta aqui, ó Nossa, essa planta Tá muito falsa Ixi, já era Ela tava escondida Mas ela se mexeu Nossa, tem um perto do menino ali Mas ele não tá conseguindo matar Ah, matou sim Eita, galera 50 segundos, ó Faltando 10 Eu vou dar o meu taunt aqui Como sempre Tem um que tinha virado a planta Eu não vi pra onde aquele foi Gil, você tá bem aí? Tem gente perto de você? Tem, Kiu Mas eu acho que não vai me achar, não Tá Eu tô num lugar bem ruim Mas acho que ninguém vai vir pra cá Se a pessoa vir também Já era pra mim Ai, 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 ai Não, não, não Por favor Não, não, não Ok, ok Tá legal aí, Natasha Faltam 10 segundos pra dar taunt? É Ai, meu Deus Ai, por quê? Porque é o desafio Não, não 12 Aqui, 10 Ai, 10 Nossa, eu tô lascada 7, 6, 5, 4, 3, 2 Ai, vou sair correndo também 1 Arrasamos, arrasamos Gente Mas vamos lá pra mais uma Bora lá Estamos num deserto Ih, eu não conheço o mapa E não dá pra ver A Natasha me enganou Mentira que nesse não tem Gente, eu jurava que tinha Tô mal, gente Tá, então eu vou me esconder aqui Porque o Cauã não vai me achar agora mesmo Eu não vou achar ninguém Eu vou ficar num lugar bem besta Tão besta Que ele não vai saber Ai, mas eu tô com medo Porque o Cauã é o Cauã, né? Gil, você se escondeu já? Já Cadê o Cauã? Onde é que ele tá? Eu nem sei dizer onde ele tá Porque é tudo igual Realmente? Cauã, eu desafio você me achar Se você me achar Eu te dou todos os meus robux Verdade É verdade Sério Não, tá bom Eu te dou sem robux Se você me achar Mas tem que ser você Não pode ser outra pessoa Como é, amiga? E eu vou te dar uma dica Quem tudo vê Pode ver Passar? Que dica, passar? Essas é bem interpretar Ó, quem tudo vê Pode ver Ai, meu Deus Tô com medo de ter falado demais Não entendi Foi nada Eu também fiquei sem entender Acho que só os escritos vão entender Eu não vou achar ninguém Ai, eu jurei que era Mas não era, galera Gil, ó Que amigo Nossa, certeiro Ah Puxa, eu morri por quem? Você morreu Mentira Como é que eu morri? Gente, procura Então Ó, uma árvore Ali, ali, ali Ó, potinho, potinho Vem potinho Eu tenho mira, meu amor Deixa eu matar Ai Ah, eu queria ter matado Eu pago, mulher Ah, lá Alguém deu tout Lá perto de uma pirâmide Calma, vou lá Não, não vou lá não Que vocês já estão indo Então É a cabeça de gado Esqueleto Sabe o que as plantinhas também é? Ai, não sei Tem um vaso aqui Será que é? Tem quantos minutos, será? Pra acabar a partida? Um minuto Ai, mentira Eu quero saber quem me matou Porque até agora eu não descobri Meu Deus, meu Deus, meu Deus Alguém da Taunt Aqui Esse negócio também não Oxi, tá difícil, hein? Aqui, aqui, aqui Esse mapa é muito grande Muito aberto Matei, matei Mais um Boa Quanto será que falta? Ah, lá tem um osso Tem um osso andando lá, ó Galera, corre atrás daquele osso É um cacto agora É um cacto Ô, meu Deus Eu vi se pode se mexer Pois mata Eu vi Eu vi Oxi Houve coisa Eu tô sentindo que tem gente pra cá, ó Tô sentindo que é uma dessas cercas Oxi Ah, é verdade Tinha cerca, né? Ah, mentira Que a cerca também Mentira que esse menino ganhou Nossa Gente, ele é pró mesmo, hein? Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever aqui no canal Use o Master Code Pando Quando for comprar Robux ou Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, gente 90% dos inscritos Já compraram na loja do canal E você também pode ter o seu moletom Camiseta da Taixa Panda A loja tem roupa Tanto pra criança Como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos Clicando no produto Que deseja comprar São diversas estampas De várias cores Esperando por você Acesse Loja.com.br Barra da Taixa Traça o Panda Ou clique em algum produto Abaixo do vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.